Hey você! A campanha nacional de vacinação contra sarampo e poliomielite está sendo realizada e vai só até essa sexta-feira, dia 31 de agosto, de crianças de 1 até 5 anos de idade. Nós, cientistas da Fiocruz Minas, trabalhamos sempre para que você possa ter uma melhor saúde. E estamos aqui apelando para os pais que tragam seus filhos para se vacinarem nos postos de vacinação do SUS. O sarampo voltou ao Brasil e a vários países. A paralisia, mais conhecida como paralisia infantil, causada pela poliomielite, foi eliminada do Brasil há cerca de 10 anos. E, no entanto, ela existe ainda na Ásia e na África. O único modo de tentarmos evitar que essa doença volte para o Brasil é vacinando a nossa população. Portanto, pais, levem seus filhos. Até ontem, eu li que 4 milhões de crianças ainda não foram vacinadas contra sarampo e poliomielite. Se você não quiser levar os seus filhos para se vacinar, você vai perder uma grande oportunidade de tentar dar a eles uma vida mais longa e mais saudável. Obrigado.